C-C-C-Canal, o som da favela, o-o-o som da favela Ele fez um convite que eu não pude recusar É o CH da Zé, ó, chá de ser brabo, né? Eita, depois de mais, JNCH vai ficar nessa É o brabo na voz Vai ter desandre na quebrada, já marquei com a safada Com a mãe de tele, é o embrasado na madrugada Hoje tá mec-mec e não vai ter pano, não Se eu te pego de jeito, no breco vai ser pressão Se eu te pego de jeito, no breco vai ser pressão Piranhona da favela, as mina fenomenal Piranhona da favela, só puta profissional E o beco tu toma, 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 toma E o beco tu toma, 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 toma pau Ele fez um convite que eu não pude recusar Ele fez um convite que eu não pude recusar Vai lá no beco, no suí, lá no beco, no suí Bota, batata, 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 batata. Por acaso tu conhece a caso Moleque é chato e brabo O cheiro é meugerabe Vai ter disserdi na quebrada Já marquei com a safada Com a mais de telembrasado na madrugada Hoje tá mec-mec e não vai ter pano não Se eu te pego de jeito, no beco vai ser pressão Se eu te pego de jeito, no beco tem pano de mal Piranhona da favela, as mina fenomenal Piranhona da favela, só puta profissional No beco tu toma, 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 toma Toma, toma pau, no beco tu toma Toma, 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 toma Ele fez um convite que eu não pude recusar Foi lá no nego no escuro Botar, 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 botar devagar Colocando na bebeca, só não pode me achocar Que vira, jora da favela, as mina fenômenão Que vira, jora da favela, as mina fenômenão Toma, toma, toma Canal, o som da favela O som da favela